Fala galera, aqui você é o Alistair Blocks, no vídeo estamos aqui no Clique Simulator E nesse vídeo, mano, eu vou fazer tudo o que vocês mandarem pra me fazer, mano, exatamente isso Entrei aqui no meu servidor e as pessoas que me reconhecerem, eu vou fazer, mano, um trade, o que for O que vocês falarem lá no vídeo eu vou estar doando, seja o pet de ESX, seja o que for o pet que você precisar Eu vou estar doando nesse vídeo e não vai ser sempre que eu vou fazer esse vídeo, tá? Então vai ser uma oportunidade única pra vocês conseguirem ganhar alguma coisa do Staling Blocks Aqui que vocês quiserem, né, mano, então, lembrando que as regras é, vocês não sabem o que vocês vão ganhar Porque se vocês soubessem pedir um pet secreto, alguma coisa do tipo, então eu espero que a galera não encontre isso, né, mano Mas assim, vamos lá, primeiramente eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativam o sininho pra não perder no vídeo postado E deixa muito like pra gente trazer mais vídeos parecidos com esse, mano, então eu preciso muito do seu like Vamos ver se a galera vai me reconhecer aqui, mano, Staling vai ter sorteio? Com certeza vai ter sorteio, mano Ó, alguém me dá um pet Ó, o que a galera pediu aqui? Alguém me dá o quê? Alguém? Aí tem pet de tique? Pet? Qual tique? Qual tique? Qual tique? Oxe, eu pulei aqui do nada Ó, tá, pulei aqui, óbvio, ó Acho que eu tenho pulado do nada, que susto Caraca, mano, olha isso! Content Creator Olha, caraca, mano, eu virei Caraca, que da hora, velho Mano, que bacana, mano, eu virei Content Creator aqui, ó Criador de conteúdo, mano, que da hora, velho Você tá alugado, agora a galera sabe que eu sou youtuber aqui no jogo Que da hora, mano Fico muito feliz de ter ganhado essa tag, hein, mano Fico muito feliz Pet Imperador Tiki Vamos mandar, ó Você é meu inscrito? Deixa eu perguntar a ele Você é meu inscrito? Deixa eu perguntar a ele Se ele for meu inscrito, ele já ganha Se não for meu inscrito, não vai ganhar, não Você, você, você é meu inscrito no meu, no meu canal Se ele for inscrito no meu canal, já manda logo o pet Eu sou assim, mano, eu sou o cara da hora Vamos que vamos, vamos nessa, mano Só pesquisar aí, Installer Blocks Se você não for inscrito, já se inscreve Ó, mano, ele pediu um pet aqui Eu vou ver se eu encontro esse pet aqui, vai Tiki Tiki, 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 pet, tiki Ó, eu passei aqui pra melhores Deixa eu ver qual é o melhor aqui Caraca, eu peguei esse aqui, o Rainbow Que bacana, mano Eu nem tinha visto o troféu Rainbow Cara, eu não conheço o seu canal, porque Se você se inscrever, ganha pet Se você se inscrever, ganha pet Ó lá, a regra é essa, né, galera Tem que ser inscritos Imperador Tiki, ó Só que eu tenho um Rainbow aqui Tem vários aqui até, mano Vou mandar pra ele aqui, ó Esse Rainbow aqui de 100SX aqui Vamos que vamos Qual o nome do canal Styler Blocks Styler Blocks E você, e você está aparecendo no vídeo Ele pediu o pet tiki Aí, mano, ó Assim, ele vai ver o vídeo Ele vai ficar um pouco chateado Porque ele não vai ganhar o pet que ele quer, né Mas ele vai ganhar o pet que ele quer Não o pet que ele escolher, né Assim Vou mandar o pet aqui pra ele, mano Duke and Golden Vale muito like, né, galera? Esse vídeo aqui Tá sendo um vídeo totalmente diferente Ele falou Peraí Acho que ele vai se inscrever no canal Vou anotar o seu nome Ok Aceita Vou te dar o tiki Vou te dar o tiki Tiki, tiki, tiki Pet tiki, tiki, tiki Pet tiki, 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 tiki Mano, que nome engraçado, velho Que da hora Galera, já deixa muito like Vamos que vamos Olha isso aqui Vamos descer Vamos descendo Vamos descer Vamos caçar aqui o tiki O tiki vai estar aqui embaixo Certeza Não é pra você me dar não, mano Caraca, mano Agora eu fiquei Poxa Poxa Agora eu fiquei assim Poxa Ele só quer um tiki, mano Eu não preciso Não precisa me mandar pet Não precisa me dar pet Não precisa, mano Porque aí vai encher minha mochila ali E vai ficar tenso Olha, ele quer um tiki Vamos mandar um melhorzinho, mano Vamos mandar um desse aqui, ó Vamos mandar um blindado aqui Blindão Blindão Opa Oi, Lucas Lucas não deve ser inscrito Oi, Lucas 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 Ó, já aceitou aqui o pet Espero que ajude Eu ia mandar o tiki Mas o tiki não era tão forte assim, né Mas já ajuda, né, mano Valeu, é nóis É nóis O que a galera pedir Eu mando, tá Vamos que vamos Olha, o Lucas Marques falou lá Ó, o cara falou aqui comigo, será? Deixa eu ver Oi, Style Ó, foi ele mesmo Que legal Tamo junto, mano O que, mano? O que, man? Vamos que vamos Eu vou fazer assim, galera Como aqui a gente não vai encontrar tão inscrito Então eu vou entrar aqui no servidor É, de trade Mundo de comércio Tá vendo aqui, ó O mundo do comércio Aqui lá a galera vai estar Ó, já apareceu o pet 25 aqui, ó Me dá pet A Style Qual pet? Deixa eu perguntar aqui, ó Qual pet? Ó, já tem gente querendo o pet aí, mano Vamos ver qual pet ele vai querer Hoje eu vou ser o senhor dos desejos, tá, mano? Boa realizada Porque ele ia ganhar Você ganhou o sorteio? Qual sorteio? Qualquer um Mano, mutando Você é meu inscrito, mutando? Você é meu inscrito, mutando? Qual que é um dos bons? Se inscreva-se No canal que dou pet A regra é clara, né? Tem que sermos inscritos, né, mano? Senão não tem graça, né, galerinha? Vamos que vamos Vamos ver se ele vai mandar o pet aqui, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Mano, eu virei com 30 clientes Que da hora Mas você tá louco Olha a tagzona ali, mano Sim, mas eu ganho Sim, mas eu ganho O que eu ganho? O que eu ganho? O quê? Tags Eu sou inscrito, ok Qual pet? Qual pet você quer, Lucas? Vamos perguntar qual pet ele quer Eu vou poder realizar aqui, galera Ó, já que o mutando é inscrito no canal Vamos ver aqui o que Um pet ele escolher qualquer um Então eu vou mandar um pet aqui Pode ser qualquer um, né? Pode ser qualquer um Eu vou mandar um pet aqui Que eu não tenho usado Que eu não uso tanto Mas Vou mandar Mano, vamos mandar um desse também, né? 512 Vamos mandar um desse aqui, ó Diz que pode ser qualquer um Vamos mandar esse Pet bom Pet bom Qual pet bom? Qual Qual pet bom? Qual pet bom, mano? Tem que saber qual pet você quer Mas também não precisa demais, não, mano Porque aí já seria loucura, mano Tô com medo que ele vai pedir Vamos ver Não, o que? Tags Tag de novo Tag de novo Tag de novo Você Ó, mano Você tem Você tem Alguns Segundos Porque Irei Trocar De server Vou trocar de server Com uma força boa Tipo Fala força Qual força Qual força Vamos que vamos Vamos nessa, mano É o que a galera pediu, mano A galera foi pedir qualquer um Ou ele tá pedindo qualquer um Eu tô até ajudando ele aqui, mano Qual força você quer? Ah É porque, mano Você tem que falar, velho Eu vou sentar alguns segundos Que eu irei trocar de server 13 o que? S X Vixe, mano É certeza que é SX 13 e SX Aí é muita coisa, né, cara 13 e SX Aí você tá querendo Mano do céu 13 e SX Aí é terço, velho Não fazer o pet de 3 e SX É muito pesado Eu vou fazer assim, mano Eu vou mandar Alguns pet Ó, tem 80 e poucos pet desse aqui De um SX, ó Bacana Já tá quase minha mochila cheia Aceita aí Está ali Aceita aí Aceitar o que, mano? Ah, ele pediu amizade, né Eu não posso aceitar amizade, mano É porque assim, ó Ele pediu pet de 13 SX, mano 13 SX é demais, né Caraca, o quanto é o conteúdo disso aqui? 17 desse aqui, troféu Você tá logo no troféu? Nem tinha visto esses troféus aqui, velho Pode dar? Vamos lá Qual pet é? Vamos ver aqui Vamos ver qual pet ele vai querer, velho Vamos ver Vamos dar um pet aqui de 4 SX, vai Pode ser esse? Vou falar aqui Pra poder ajudar ele Pode ser esse? Pode ser esse? É, mano Só pra ajudar ele aí Galera, esse vídeo aqui Vai ser o único, mano Valeu, Lucas, por ser inscrito Se você realmente tá vendo esse vídeo Deixa aí nos comentários Valeu, galera Tamo junto Valeu, galera Foi Vou agora pro último servidor que eu vou É de mundo de comércio Lá, o mundo do comércio Onde a galera pede pet adoidado, mano Se eu encontrar um inscrito lá Instale, eu sou seu fã Se falar assim Já vai ganhar o pet Eu vou poder fazer um vídeo muito bacana Pra vocês Vem comigo, mano O último minutinho de vídeo Já quero ver como é que vai ser Mano, eu fiquei muito feliz Por ter ganhado o Content Creator ali, né? Criador de conteúdo Do nosso querido Clica esse boleto, né, mano Isso me deixa muito feliz Muito da hora Ó Aqui, pelo que eu tô vendo Tem uma galerinha aqui Mas não tá tão forte não, mano A galera é meio fraquinha aqui, ó Quero saber se alguém me conhece Eu quero pet Ó lá, já tão pedindo pet Alguém tem tokens Mano, eu quero entrar em outro servidor, velho Isso aqui não é desvantagem Eu preciso do servidor melhor Mano, porque eu tenho que encontrar os inscritos Ó, vamos ver os pets da galera aqui Vamos ver rapidão Só mostrar outros pets, vai Só os pets da galera aí, ó Se tem algum secreto Ó, isso aqui tem pets mais ou menos Pets bem fraquinha, galera É bem fraquinha, ó Até que não tem muita coisa bacana, não Tá vendo, ó Bem fraquinha, ó Troca o pet de 1 Por tokens Busca o pets ou do ação É, a galera não me reconheceu Olha, ninguém falou nada Então vamos entrar em outro servidor, tá, galera? Vamos entrar aqui em outro servidor E eu já volto, ó Voltei aqui, galera Mano, vamos ver o que é que vai acontecer de bom aqui Tá teleportando O jogo tá rabugando Vamos entrar no Tenderworld novamente Eu espero que eu não caia aquele servidor E a gente finaliza o vídeo com algo muito bacana Vamos ver o que a galera vai pedir aqui, mano, ó Entrando no servidor aqui mais ou menos Mas é diferente Tem alguns pets aqui, ó Totalmente diferente do que eu já tinha visto Isso aqui é bacana, ó Bem bugadão Bem bugadão Bem bugadão Muito da hora, mano Aquele meu amigo emprestou daquele É, Matheus Olha o cara, galera, aqui, ó Brasileiros Brasileiros Deixa eu falar aqui Brasileiros 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 Olha lá Vamos ver o que eles vão falar ali Content Creator Criador de vídeo Vamos ver Vamos criador de conteúdo, né, mano? Busca o token No regalo é o pet Mano, tem alguns pets bem comuns aqui Não tem pet secreto Dá pra ver que ninguém tem pet secreto aqui É, pelo que eu tô vendo A Gui já tá mandando mensagem Hi, olha lá Do nada Hi Tô me adicionando ali, ó Estou vendendo o preço, amor Lou, estou vendendo o preço, amor É esse aqui que tá mandando a mensagem? Não, é existindo Vamos ver Vamos aceitar aqui o que o Victor vai falar Vamos ver 600 QI o pet que ele me mandou ali, ó Arranjei chocalo Beleza, vou aceitar aqui Aceito também, obrigado Vamos ver Eu aceito, mano Preciso, né Eu aceito Eu já aceitei aqui, ó Pronto, aceitei Eu tô aceitando já Podemos, é o que, ó Podemos ser amigos? Podemos ser amigos? Não Não quero pet, mano Eu quero aqueles lá Você não quis mandar aqueles? Podemos ser amigos? Sim Você, você é meu inscrito Inscrito Você é inscrito? Você é meu inscrito? Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Eu preciso muito achar o mundo melhor, mano Ó, já que aqui eu não vou conseguir nada Não achei nada Vou tentar voltar pra um servidor normal, tá? Pra que a gente volta pro mundo normal E vamos tentar encontrar pelo menos uns inscritos, né, mano? Eu encontrei ali no começo, mas não foi muito bacana Galera, ó Esse vídeo vai surgir de vez em quando, tá? Eu acho que vai sair aí, tipo, hoje é sexta Eu acho que pode sair aí terça, tá? Terça, quinta Ou sexta também, tá? Não, terça Quinta ou sexta, pode ser Aí, ó Vamos que vamos Ó, entrou o servidor aqui mais ou menos, mano Que da hora O cara tá com pet secreto de 260 mil Caraca Caraca, caraca Aí sim, hein Aí sim, hein Caraca, tá com pet secreto aqui do nada, mano Vamos que vamos Aquele pet secreto de 260 milhões é muito bom, mano Você tá louco É igual esse pet aqui, ó Todos os pets desses aqui são bons, galera Esse 260 milhões eu tenho, parece? Deixa eu botar aqui Eu não sei se eu tenho, mano Acho que eu tenho, né 260M, vamos ver 260M, não Aqui, ó Ah, eu tenho 250 260 não tenho, não 250, 260 não tenho, não Ó, pelo que eu vi aqui Tem muita galera aqui Mas ninguém me reconheceu Mano Eu tô pensando aqui, galera Quando a galera me reconhece demais Eu não estou gravando, mano Galera me pede pet Acho que é mais à noite Então, galera Eu vou deixar vocês aí ligado, tá? Que a galera tá me oferecendo É que a galera O que vocês me pedirem, mano Eu vou estar mandando pra vocês, tá? Então fica ligado Mas tem que ser em vídeo Se eu não estiver gravando Ou se eu não responder Eu espero que vocês entendam, tá? Porque se eu não responder Eu tô offline, mano Que não vou ficar agora Então não tem como Eu mandar pet pra vocês Offline, né? Então fica ligado no canal, galera Se inscreve aí Ativa o sininho pra não perder No vídeo postado Deixa o seu like Vou deixar aqui Pegando esse aqui, né? Porque esse aqui Geralmente são muito melhores E, mano Os pets estão muito bacanas Eu vou farmar muito aqui pra vocês O que vocês pedirem Eu vou estar mandando E é isso Muito obrigado, galera Até o próximo vídeo É nóis, valeu Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu, valeu e tchau Fui Uhul É nóis Se inscreve mesmo Deixa o sininho ligado, hein É nóis, valeu Tchau Tchau Tchau